Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo dois lançamentos do Salão Eikman, Salão de Milão. Coloca a imagem aí produção, a Beta ALP 4.0 e a Beta X, essa linda motocicleta. Parênteses para fazer três pedidos, compartilhar o vídeo com o amigo, deixar o like caso goste do vídeo, fazer uma visitinha à aba comunidade, está repleta de lançamentos. Vamos começar a falar do motor dessa motocicleta, um 350 cm³, um 4 tempo, um cilindro, um DOHC com 4 válvulas com refrigeração líquida. Despertando 35 cavalos a 9.500 rpm, 30 Nm a 7.500 rpm, taxa de compressão de 12.3 por 1. Uma caixa de câmbio de 6 velocidades completa o conjunto mecânico dessa motocicleta, pesando 140 kg. Dividido pela potência temos 4 kg para cada cavalo, velocidade máxima, 130 km por hora, um tanque com capacidade para 11 litros, um assento interiço que na ALP a altura de 865 mm, na Beta X 855 mm, moto full LED, seta, farol e DRL em LED, painelzinho TFT, tomadinho USB, aplicativo para celular, gerencia todos os recursos dessa motocicleta. Vamos ver, na frente a Beta X, atrás a ALP. As duas juntas diferem, vamos falar da suspensão. Suspensão dianteira, Seriane nas duas. Suspensão traseira, Monoshock nas duas. Já a ALP, a roda dianteira é de 21 polegadas, freio a disco de 290 mm com ABS. A roda traseira é de 18 polegadas, freio a disco de 220 mm, freio a disco com ABS que pode ser desligada. Na Beta X, a roda dianteira é de 19 polegadas, o freio a disco é de 290 mm com ABS. A roda traseira é de 17 polegadas, o freio a disco é de 220 mm com ABS e não pode ser desligada. Para mim, a mais bonita é essa aí. Vemos um escapamento também muito bonito e vemos um anti-spray com a luz de placa. Eu gostei da outra, da primeira. Essa marca vende aqui no Brasil somente as motocicletas esportivas de competição de motocross. Desconheço que haja algum projeto para trazer essas motocicletas. Bota aqui no comentário o que vocês acharam e qual é a mais bonita. Para mim é essa aí. Vamos fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilhe o vídeo com o amigo, faça uma visitinha à aba Comunidade e do fundo do coração. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.